É o brabo, porra Bianca xereca de ferro, Letícia xereca de ferro E as minhas xereca de ferro, Amanda xereca de ferro Vem bater no meu martelo, vem bater no meu martelo Vem bater no meu martelo Ela faz coisa sensual em cima do pau Vi pulando só de bebidô em cima da marreta do tô 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 Bianca xereca de ferro, Letícia xereca de ferro E as minhas xereca de ferro, Amanda xereca de ferro Vem bater no meu martelo 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 Ela faz coisa sensual em cima do pau Vi pulando só de bebidô em cima da marreta do tô Vem bater no meu martelo 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 Obrigado.